Chega meu irmãozinho, querendo me aguentar Vou te dar e mora pra ninguém, ninguém Ela é uma piscina, mora pra 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 ninguém e a política virilha, mulher que vira, e o seu caralho, é roada, Dedinho Gouveia. Quer dizer que ele fala mais uma vez aqui com Dedinho Gouveia, quem não conhece Dedinho Gouveia, né? E o pessoal estava me perguntando, Zé Fultuga, como é que é o rito do Dedinho Gouveia? É um rito diferente, né? E eu costumo dizer o seguinte, o moito se inspirou no Dedinho Gouveia, né? O moito que veio aí... Em várias músicas, em várias bandas de forró, que nem Soteirões pegou a pegada da gente, né? O Moito pegou a pegada da gente. O rei do Pichote do Brasil, isso veio há 30 anos, não se enganem não, porque essas bandas que vieram agora de 5, 6 anos pra cá, é tudo decote mesmo, tá? E assim, porque o forró estava esquecendo do Zabumba, não é isso, Dedinho? Zabumba, o cara brigava comigo. Rapaz, tira esse Zabumba, velho. 20 anos atrás, os caras falavam, tira esse Zabumba. Tira o triângulo. Tira o triângulo, bota a percussão de meu amigo. Eu tenho 30% de modinho, mas meu 70% é meu forró. Eita, Margalin! Oi, oi, eu vejo assim, todo mundo tem bateria, né? Hoje não dá pra trazer tudo aqui pro estúdio, né? A gente deu só metade, né? Não, aqui tá só o mínimo. Agora, quem quiser ver hoje, pode correr pro forró no sítio. Claro, lá nós temos a banda completa, né? Que nós fizemos ontem... Na casa de rebolto, foi um sucesso. Foi um sucesso. Todo mundo... Eu quero, e o Zé Cutuca? Eu quero até agradecer essa galera que dança com essas mulheres com a cabeça pro chão. É, joga a gente pro chão, né? É verdade. Eu sigo fazendo uma vassoura da cabeça das mulheres. Você ficou todinho, não foi? Eu achei interessante aquilo lá. Você ficou todinho, não foi, com aquele negócio? Foi. Eu tava todinho. Amaral, rapaz. Até o Zé Cutuca pegou a loura dele na espalda dele e começou uma vassinha lá. E começou a espalda o chão. É verdade. Amaral, rapaz. Agora eu chamei... Eu chamei... Eu chamei os cabas lá e disse assim... Vem cá, o que é que tu tá achando do Dedinho Gouveia? Os cabas disseram, rapaz, o homem é diferente demais. É que é um forró que você dança tudo. No Dedinho Gouveia você dança... Olha, não precisa nem saber dançar. O Dedinho Gouveia ensina a dançar, né, Nadinho? Não, graças a Deus, a gente faz o moído pra gente fazer a história do moído. A gente faz o moído pra galera dançar mesmo, tá? A gente toca o forró, o forró animado, aquele forró atletico, aquele forró, né? Pra fazer a galera dançar. Não é, Preta Gouveia? É assim, é bem pra cima. E tem uma salada musical, né? É. Na realidade, ele toca vários estilos, mas é aquela coisa, aquela pisada segura que deixa a galera dançando, deixa a galera animada. E isso é a característica mais importante do Dedinho Gouveia. É, e ontem eu vim tocando música do Pinduca, né? Lembrando o velho amigo Pinduca, né? O Pinduca é uma pessoa que a gente... É o patrimônio histórico da humanidade do Belém de Pará, o Pinduca. Claro, claro, mas é mesmo. É verdade. Eu tava em foco no Ceará, quando eu cheguei em foco no Ceará, ainda hoje é um sucesso, tá? Com essas músicas antigas dele, né, com os carimbó. E na minha apresentação, sempre eu coloco um bloco, né, com quatro, cinco músicas de Pinduca. Dedinho, tu toca, corre, enviado lá vem, caçador, não toca. Essa eu vou correr. Ah, meu barão! E também, Dedinho Gouveia, Dedinho Gouveia. E também, o que eu achei interessante assim, hoje mesmo eu... Rapidão eu entrei no MSN, zeptuca.com, e o pessoal chegou pra mim e disse, rapaz, eu pensei que o Dedinho Gouveia era pé de serra, mas é totalmente diferente do que eu pensei. E é um ritmo muito dançado, é pé de serra, é shot, é agitado, é acelerado, né? Homem é a maior salada musical do Ceará hoje. É, né? Você sabe que a gente tá muito bem no Rio Grande do Norte, tá? Pra alguém que esteja curtindo a gente agora que seja do Rio Grande do Norte, daquela terra maravilhosa, tenho certeza e sabe disso, que a gente tem o nome no Rio Grande do Norte muito bem. Isso. Tá na minha terrinha. Agora, agora assim, quando o pessoal fala assim, Zé Futuca, traga coisa nova pra gente. E eu fui no Ceará, né? Acompanhei o show do Dedinho Gouveia, né? Tava lá, Ei Lobão, hein? As meninas lá, todas tomando cachaça. É mentira, preta. É mentira. Então, nós estávamos tudo lá, e eu gostei muito do show, e quis trazer esse novo ritmo, que é o ritmo do Dedinho Gouveia, né? O ritmo que vem chegando por aí, que todo mundo está copiando, e criando mais coisas novas, né? Que é o cabo que copia, como dizia meu pai, é muito mais fácil copiar do que criar, né? Mas tem os cabos que inventam, como o Dedinho Gouveia, né? E pro povo saber que você inventa, bora no Balacubaca? Não. Toca o Balacubaca aí pra negar, né? Fala do Balacubaca. É música também de Preta Gouveia, de Lobão, e eu na radeira, pelo meu não, pelas veradas. Pelas veradas. Porra no gesto do YouTube é assim, vamos lá. É o Balacubaca, 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 Música Música Eu vou pensar duas vezes 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 Eu vou pensar duas vezes